TNB, divulgação da Joga, o Moral da Bahia Bora, bora, viu? Bora, filho do Bill Bora, 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 viu? Bora, mulher do Bill Bora, 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 viu? Bora, tudo, Bill O Bill tá estourado em todo canto do Brasil Mas bora, 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 viu? Bora, tudo, Bill Bora, 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 viu? Bora, 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 viu? Bora, tudo, Bill O Bill tá estourado, só você que nunca viu O Bill é cearense da cidade croata Um joguinho de futebol já começado de anarrar Chama a vida aqui, tá irritando o rapaz O cara tá estourado em toda rede social A vida tem de trindade e já começam a te chamar Chama a Bill daqui, chama a Bill de lá Até os jogadores que é amigo do Neymar Criaram uma dança e começaram a me anarrar Bora, bora, Bill Bora, tudo, Bill Bora, 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 Bill A mulher do Bill Bora, 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 Bill Bora, tudo, Bill O Bill tá estourado, só você que nunca viu Mas bora, 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 Bill Bora, tudo, Bill Bora, 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 Bill Bora, mulher do Bill Bora, 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 Bill Bora, tudo, Bill O Bill tá estourado, só você que nunca viu Bora, bora, Bill Bora, mulher do Bill Bora, filho do Bill Bora, filho do Bill Não dá pra ficar parado Tira de se beber do norte Bora, 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 Bill Bora, filho do Bill Bora, 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 Biu Bora morrer do Biu O bil está estourado só você que nunca viu O bil é ciarecer da cidade croataz No Robin de futebol já começando a genarrar Chama por daqui pra enritar tua paz O cara transforma de toda rede social Já teve novidade e já começou a te chamar Chamado daqui, chamado de lá Até os jogadores que é amigos do Neymar Criaram uma dance e começaram a te narrar Bora, 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 Biu Bora, fã do Biu, vai bora, 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 Biu Bora, bora da mulher do Biu Bora, bora, Biu Bora, fã do Biu O Biu tá aí saudade em todo canto do Brasil Vai, bora, 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 Biu Bora, fã do Biu, bora, 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 Biu Pra mulher do Biu Bora, 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 Biu Bora, fã do Biu Ouvir tá estourando todo o canto do casil Mas bora, bora, bora mil, bora tudo mil Bora, bora, bora mil, bora mulher do mil Bora, bora, bora mil, bora tudo mil Jame na pegada do vaqueiro Meu amigo bebeu do norte, obrigado pelo convite Grito de um vaqueiro novo, modo de tocar boiada É o canto do vaqueiro, aboiando na vaqueirada Grito de um vaqueiro novo, modo de tocar boiada É o canto do vaqueiro, aboiando na vaqueirada Todos aqui me conhecem, me chamam de aboiador Morado no pé da serra, não estudei pra ser doutor Tenho cinco molequinhos e uma mulher amada Uso a força pra viver, e vou seguindo a minha estrada Obrigado meu amigo William Rios Pela participação do MC Bebê do Norte Grito de um vaqueiro novo, modo de tocar boiada É o canto do vaqueiro, aboiando na vaqueirada Grito de um vaqueiro novo, modo de tocar boiada É o canto do vaqueiro, aboiando na vaqueirada Todos aqui me conhecem, me chamam de aboiador Morado no pé da serra, não estudei pra ser doutor Tenho cinco molequinhos e uma mulher amada Uso a força pra viver, e vou seguindo a minha estrada Grito de um vaqueiro novo, modo de tocar boiada É o canto do vaqueiro, aboiando na vaqueirada Grito de um vaqueiro novo, modo de tocar boiada É o canto do vaqueiro, aboiando na vaqueirada Todos aqui me conhecem, me chamam de aboiador Morado no pé da serra, não estudei pra ser doutor Tenho cinco molequinhos e uma mulher amada Uso a força pra viver, e vou seguindo a minha estrada Segura esta, Carlos Vaqueiro De Moquim do São Francisco, país É nóis! De Moquim do São Francisco, país Aqui no meu cerrado, quero ver da rua boi Aqueles preparados tão chegando pra montar Tempestade e vaquejada, todo mundo quer curtir Arena da pecuária, o poeirão que vai subir Mas aqui no meu cerrado, quero ver da rua boi Aqueles preparados tão chegando pra montar Tempestade e vaquejada, todo mundo quer curtir Arena da pecuária, o poeirão que vai subir Os camarotes tão lotados, minha galera foi Ficou na arte bancada, gritando valeu boi Aqueles tão chegando, vindo de todo lugar Ferta tradição, pega o boi pra derrubar Os camarotes tão lotados, minha galera foi Ficou na arte bancada, gritando valeu boi Aqueles tão chegando, vindo de todo lugar Ferta tradição, pega o boi pra derrubar É, ô, porrozão Aqui no meu cerrado, quero ver da rua boi Aqueles preparados tão chegando pra montar Tempestade e vaquejada, todo mundo quer curtir Arena da pecuária, o poeirão que vai subir Mas aqui no meu cerrado, quero ver da rua boi Aqueles preparados tão chegando pra montar Tempestade e vaquejada, todo mundo quer curtir Arena da pecuária, o poeirão que vai subir Os camarotes tão lotados, minha galera foi Ficou na arte bancada, gritando valeu boi Aqueles tão chegando, vindo de todo lugar Ferta tradição, pega o boi pra derrubar Não dá pra ficar parado MC Bebê do Norte Música 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 Música